Tudo começou com um dia ensolarado, e o nome do nosso protagonista é Ryodo Issei, um garoto pervertido que ao lado de seus dois amigos forma um trio dos garotos mais tarados da escola, e eles ficam reclamando de serem azarados por não conseguirem pegar nenhuma garota. E na escola inteira eles são conhecidos como o trio pervertido, e eles não conseguem resistir, e vão espiar o vestiário feminino. Mas para o azar deles as meninas descobriram, e dão uma porrada no nosso prota. E fervendo de raiva, Ryodo Issei deixa claro que ele vai deixar de seguir as ideias idiotas de seu amigo, e frustrado ele olha para cima, e através de uma janela ele vê a linda Rias Grimori, a garota deusa de cabelo vermelho carmezim e olhos azuis. E assim que ela entra ela conversa com uma outra garota chamada Keno, e mais tarde ele está aproveitando o pôr do sol, e uma garota chamada Yuma, que é da sua escola, pede para ele ser seu namorado. E ele se sente como se tivesse ganhado na loteria, e então ele apresenta sua nova namorada para seus melhores amigos, mas isso faz eles se sentirem traídos, porque só agora eles dois vão ficar passando fome. E dias depois ele fica na rua, esperando sua namorada. Quando uma garota misteriosa se aproxima dele, entregando a ele um papel estranho, com um desenho de círculo. E ignorando o papel, ele tem um encontro romântico com sua namorada. No entanto, conforme o dia avança, o garoto percebeu que é hora de dar o próximo passo, mas do nada Yuma se transforma em uma criatura demoníaca, e perfura ele com uma lâmina. E antes de partir, ela revela que ele é um obstáculo para seu plano, e com sangue escorrendo por suas mãos e sua força vital diminuindo, ele diz que está querendo ver novamente o cabelo vermelho de Rias Grimori, e sua aparência cativante. E de repente ela aparece através de um círculo vermelho, com asas nas costas, prometendo realizar o último desejo dele. E no dia seguinte ele acorda pensando que tudo que lhe havia passado fosse apenas um sonho, e ele segue sua rotina diária, sem perceber nenhuma mudança no seu corpo. E ao cair da noite, ele está correndo de volta para o mesmo local onde ele morreu na noite passada, e de repente um estranho anjo caído ataca ele, e ele pensa que é um demônio. E bem a tempo, Rias Grimori, acompanhada de outras duas garotas, aparece para salvá-lo. E na manhã seguinte ele acorda pensando que tudo que lhe passou foi um sonho de novo, até que ele encontra a mesma garota da noite anterior completamente pelada na sua cama. Rias Grimori casualmente revela que agora esse garoto pertence a ela. Ele ouve sua mãe vindo lá de baixo, e corre para vestir suas calças, mas parece que ele ficou meio atrasado. E tudo fica muito estranho quando Rias conversa casualmente com a mãe dele, e ela corre lá para baixo da escada, gritando com o pai dele, revelando o que viu no quarto de Issei. E depois que tudo se acalma, Rias conta que o ferimento que ele recebeu na noite passada foi de verdade, e foi fatal, mas que de alguma forma ele se recuperou durante a noite. E mais tarde, Issei caminha para a escola, ao lado de Rias Grimori. E ele percebe que está atraindo a atenção de todo mundo do colégio. E conforme o dia passa, Issei termina todas as suas aulas. E então Kiba, o garoto loiro bonitão que toda menina deseja, entra na sala. E ele calmamente caminha até a mesa de Issei, informando que Rias quer conversar com ele. E eles vão para o clube de pesquisas ocultas, onde Issei conhece a garotinha chamada Koneko, e a Keno, a vice-presidente. Então Rias Grimori sai do chuveiro, e explica tudo de demônios e anjos caídos para ele. E de acordo com o que ela disse, os demônios do submundo são caçados por anjos, e também um outro tipo chamado Anjo Caído. E os dois estão tentando agradar a Deus. E após ela investigar, a garota que Issei estava namorando era um anjo caído, enviado para matar ele, já que ele possui um poder conhecido como Sacred Gear. E mesmo sabendo disso, ele não consegue invocar seu novo poder. E Rias Grimori então ordena que ele trabalhe duro, fazendo algumas entregas para ela. Mas ele não está nem um pouco animado em ser um entregador. Mas Rias conta para ele que fazendo isso, ele pode conseguir suas próprias escravas. Mas tudo isso vai depender do esforço dele. E esse novo detalhe deixa ele animado, e ele corre para terminar suas entregas. E depois de terminar todas as suas tarefas, ele está voltando para o clube. Mas acaba aparecendo um pequeno probleminha, quando uma mulher atira na direção dele, querendo matá-lo. E ele então fica encurralado. Mas ele se lembra dos conselhos de Rias Grimori, sobre usar seus poderes com determinação. Ele concentra em seu braço, e ativa com sucesso seu equipamento sagrado. E a onda de poder causa medo no anjo caído, levando ela a fugir rapidamente. E no dia seguinte, enquanto ele caminhava para a escola, ele acaba encontrando uma garota chamada Asia. Uma linda jovem freira, e sendo nova na cidade, ela educadamente pede para que ele leve ela até a igreja. E o garoto vê isso como uma grande chance de impressioná-la, e age como um cavaleiro, acompanhando ela até a igreja. Porém, conforme eles se aproximam, seus instintos demoníacos entram em ação, avisando sobre um perigo impotencial. E infelizmente, o garoto ignora esses instintos, pensando que é só uma paranoia idiota. Mais tarde, Rias explica a situação para Issei, e conta que a igreja é inimigo deles, treinando exorcistas para purificar demônios, e alguns desses exorcistas possuem sacred gears. E mais tarde, Rias avisa sobre um demônio perdido na sua área, e Issei descobre que esses demônios perdidos são aqueles que mataram seus mestres, para ganhar liberdade. E eles são muito temidos porque costumam devorar suas vítimas. A equipe decide entrar no covil do demônio, e no caminho, Rias explica que cada membro de sua família representa uma peça de tabuleiro de xadrez. E enquanto eles estão lutando, Kiba, o bonitão, representa a peça a cavalo, e mostra sua velocidade excepcional. E a garotinha Koneko, representada pela torre, demonstra sua força incomparável. E também a garota Keno, que representa a rainha, e ela usa poder de magia. Em outro lugar, o demônio se aproxima furtivamente de Rias, e Issei toma a iniciativa, e a defende. A Keno usa seu ataque, e finalmente Rias envia o demônio para o abismo. E quando a batalha termina, Issei pergunta animado, qual peça ele seria. Mas ele fica deprimido ao perceber que ele representa apenas um peão, já que ele sabe que peões são fracassados, e não conseguem pegar nenhuma garota. E quando eles voltam para o clube de pesquisa, Rias pede a Issei para lidar com uma solicitação de invocação, em nome da garotinha Koneko. E mais tarde, Issei encontra um exorcista, que assassinou brutalmente o cara que invocou ele. E antes que ele pudesse processar o que estava acontecendo, o exorcista começa a mirar nele. E ele estava prestes a matá-lo, mas a freira de antes aparece. E apesar de descobrir a verdade que ele é um demônio, ela mesmo assim tenta protegê-lo. E esse ato de desafio deixa o exorcista maluco, já que os demônios são seus arqui-inimigos. E enfurecido, nosso protagonista acerta um golpe poderoso nele, mas isso esgota sua força restante. O exorcista se prepara para um ataque final, mas felizmente o resto dos demônios chegam para enfrentá-lo. Mas eles são forçados a recuarem, por causa da chegada dos anjos caídos, e deixando a garota freira para trás. Enquanto na manhã seguinte, nosso protagonista não consegue se livrar da lembrança dos olhos lacrimejantes de Asia. E ele está percebendo que é muito fraco e patético. E depois de ficar motivado, ele volta para o parque para melhorar ainda mais suas habilidades físicas. Mas para sua surpresa, ele encontra a Asia, e os dois decidem sair, e evitar discutir os eventos da noite anterior. E após uma refeição, e depois deles se divertirem num fliperama, e os dois encontram um lugar tranquilo para sentar. E ela conta que a igreja a acolheu quando ela era muito mais jovem, e chegou um dia em que ela manifestou a habilidade de curar seres vivos. E impressionados com seu dom, eles transferiram ela para uma igreja maior. No entanto, uma tragédia aconteceu, quando ela, sem saber, acabou curando um demônio. Foi aí que tudo começou a dar errado, pois os membros da igreja começaram a chamá-la de bruxa. E no final ela não teve escolha, a não ser fugir e se juntar aos anjos caídos. Mas de repente aparece um dos anjos caídos, que havia se passado pela namorada de Issei, Yuma. Ele rapidamente ativa seu Sacred Gear, mas ao contrário de outros inimigos, ela não é afetada por seus poderes. E ela também decide revelar que seu equipamento sagrado também é chamado de Mão do Dragão. E a habilidade dele é apenas dobrar um pouco seus poderes. Então ele decide seguir sua ideia, e dobrar seu poder. Mas esse anjo não é como os outros vilões idiotas que esperam o inimigo se transformar. Ela derruba ele rapidamente, forçando a Freira a ir com ela. E de volta ao clube de pesquisas, o garoto conta todo sobre a sua situação atual. Entretanto, Rias Grêmory não está satisfeita com a notícia, e ordena que ele fique aqui. Enquanto Akeno secretamente sussurra para Rias, e as duas vão embora. O garoto então diz que vai ter que desobedecê-la, pois pretende ajudar Asia sozinho. Mas Kiba e Koneko se recusam a deixá-la enfrentar o perigo sozinho. Os três invadem a igreja, e se encontram com um exorcista assustador. Que recebe um porradão na cara, com Issei imitando o estilo de luta da garotinha Koneko. E enquanto isso, do lado de fora, Rias e Akeno chegaram, e encontram três anjos caídos. Impedindo elas de entrarem na batalha, e dentro da igreja, Issei e os outros correm para o porão. Onde aquele anjo caído que era namorada de Issei, extrai de um equipamento sagrado. A cura crepuscular do corpo de Asia, deixando ela à beira da morte. Issei corre para ajudá-la, enquanto Kiba e Koneko estão enfrentando um bando de exorcistas. E vendo sua determinação, Yuma liberta a Asia de suas correntes como recompensa. Mas apesar de fazer isso, ela continua provocando bastante o protagonista, por cair em sua armadilha. Devido a sua própria inocência. Issei carrega ela para fora do porão. E do outro lado, fora da igreja, os anjos caídos provocam bastante Rias Gremora e também Akeno. E enquanto isso, dentro da igreja, nosso protagonista encurralado se volta para Deus, implorando por ajuda. E enquanto ele continua rezando, Yuma aparece, e fica provocando ele. E muito irritado, nosso protagonista evolui sua mão de dragão para uma luva. E esse aumento de poder deixa ela chocada. Mas ela o enfrenta, atacando ele com duas lanças de relâmpago. E para sua surpresa total, ele permanece de pé. E enquanto se levanta mais uma vez, ele então ativa seu equipamento sagrado. E utiliza a habilidade de explosão, dando um tiro no anjo caído. E quando ele estava prestes a cair, o bonitão junto com Rias chegam para ajudá-lo. E a garotinha agora retorna para a igreja, com o anjo caído. Que agora está tremendo de medo, após encontrar Rias Gremora, a grande imperatriz da aniquilação. Rias então de repente olha para o equipamento sagrado de Issei. Revelando que é conhecido com o equipamento impulsionado do Imperador Dragão Vermelho. Um dos grandes celestiais. Ele automaticamente dobra seu poder a cada 10 segundos. Tanto que ele pode chegar ao poder de Deus. E se sentindo encurralado, o anjo caído se transforma na namorada de Issei. Esperando que ele fosse sentir pena dela dessa vez. Porém ele a ignora, e deixa Rias destruí-la com seu poder. E com tudo resolvido, eles lamentam a morte da garota Ásia. E enquanto suas lágrimas correm pelo seu rosto, Rias diz que vai reviver Ásia como um de seus membros. Assim como ela fez com o nosso protagonista. E após a confusão, o garoto pergunta a Rias sobre o resto de seus peões. E para sua surpresa, ele simplesmente descobre que cada humano requer uma peça maligna. E a quantidade pode variar de humano para humano. E no caso dele, ela teve que usar todas as 8 peças malignas. Ou seja, ele vale 8 peões. E ela também diz que ele é o único que ela precisa. E após essa batalha, ela conta que o nosso protagonista tem um físico fraco. Então na manhã seguinte, ela se encontra com ele, para treiná-lo pessoalmente. E mais tarde, a garota Ásia encontra eles no parque. E por algum motivo, Rias Grêmory se afastou. E mais tarde, os três então vão para a casa de Issei. Onde Rias consegue convencer os pais dele, a permitir que Ásia fique na casa dele. E conforme o tempo passa, eles vão para a escola. E no começo da aula, Ásia aparece. E se apresenta como uma aluna transferida, que mora com Issei. E os amigos pervertidos dele já ficam loucos sabendo disso. E caso você queira ver a continuação desse anime, deixa o like aí embaixo. Tamo junto rapaziada. Até a próxima.